Torcida Tricolor, meus queridos amigos, olha só, vamos falar aqui nesse vídeo, saiu sobre Keno, e aí o Bahia de fato vai atravessar o que que tá acontecendo? Tem uma notícia aqui pra te tranquilizar, caso você queira de fato o Keno no Fluminense. E o Marcos Felipe, rapaz, tá deixando fusão, é, vamos trazer aqui a notícia pra você que acabou de sair fresquinha, né? Essas notícias e muito mais aqui nesse vídeo do Hora do Flu pra você, fazendo de tudo pra trazer todas as notícias do nosso fusão, para ficarmos bem informados, tá? Então, vambora! Roda a vinheta aí, meu querido, que a gente já volta com mais notícias do Fluminense. Torcida Tricolor, como é que você tá? Tudo bem? Sou o Thiago Ferreira, estamos de volta aqui no Hora do Flu para falarmos de Fluminense, né? Já vou deixar aqui o convite, pra que caso você ainda não se inscreveu, venha fazer parte desse canal que não para de crescer, se inscreva agora, meu amigo, é isso. De graça, tem espaço pra você aqui, ative o sininho Tricolor também pra todas as notificações, os números do Hora do Flu começaram a crescer muito, né? Tantos números de inscritos, de likes, então agradeço a você. E claro, né, estamos tentando fazer o máximo aqui pra facilitar a tua vida, e se você não conseguiu a notificação do YouTube, tá tranquilo. Lá no Instagram e no Twitter, nós estamos disponibilizando todos os links de vídeos novos aqui. Então, acabou de sair vídeo, eu já coloco o link lá na mesma hora, então você lá, obviamente, será notificado. E se você gosta do canal, faça aquele convite simples, né, que você clique no gostei, vai ir representando o que de fato você gosta, tá? E é normal, às vezes a gente esquece mesmo, então já clica de uma vez pra você não deixar pra depois e depois acabar deixando pra lá, né? Ajuda a gente aí, o like é muito importante. Queridos, bom, o dia de hoje tá sendo pautado por essa parada de... Será que o Keno vem mesmo? Não vem? Bom, o empresário do jogador postou uma foto dele hoje, né? Vou trazer aqui pra você, rapaz, olha só. Essa foi a foto do seu empresário, né, do Keno. Ó, Edson Neto, empresário de Keno, postou no seu stories no Instagram com um atacante no condomínio lá na Bahia, tá? Então, tá aqui, ó, o Edson e o Keno, né, estão ali de férias na Bahia, curtindo e tal. Ela vai dizer, ó, de acordo com o Fred, ainda não se sabe se o atacante fará parte da reapresentação do Atlético Mineiro, já que ele negocia com o Fluminense. E o que que tá acontecendo? Muitas mídias estão relatando, ainda mais lá do Nordeste, falando que o Keno prefere, ou de alguma maneira, ir pro Bahia. Mas isso não é confirmado, tá, pessoal? Ninguém confirmou isso, não. É o que estão dizendo lá. Porém, agora saiu a informação do Jorge Nicola, que conversou ali com uma fonte dentro do Atlético Mineiro e diz assim, que aqui no Atlético não funciona aqui. Não funciona assim, né? Temos palavra e vamos honrá-la. De que que ele tá falando? Ele tá falando de caso um Bahia que tente atravessar o negócio entre Fluminense, Keno e Atlético Mineiro. A única coisa que pode acontecer pro Keno não vir para o Fluminense é se o Keno não quiser, tá? Porque entre Fluminense e Atlético Mineiro já está tudo certo, já está tudo fechado. Só falta agora o Keno, né? E o Fluminense já está em contato com os representantes do jogador e já está ali em conversas, né? Parece que tudo caminha bem. Então, pode ficar tranquilo se você quer Keno no Fluminense. Até agora não parece uma loucura ele ir pro Bahia. Parece que está vindo pro Fluminense mesmo. Mas é claro, né? Quando se trata de Fluminense, quando se trata de futebol, nós precisamos aguardar até o último segundo. Não tiro nenhum tipo de possibilidade. Pode acontecer do Keno chegar no final e falar, olha, eu quero ir pro Bahia. Prefiro o Bahia. O Bahia agora é Grupo City, tem mais dinheiro, tá? Mas, né? Pode acontecer. Quero ficar perto da família, que é uma das coisas que eles falam lá. Então, vamos aguardar, né? E outra informação sobre essa do Bahia e do Keno é o seguinte. Que o Bahia teria checado os valores de uma possível negociação com o Keno. Mas a proposta do Fluminense é maior, entendeu? Então, a proposta do Fluminense foi muito maior do que a do Bahia pretendia. Por isso também que o Bahia ficou meio ali, ó. Ele disse pra lá e tal, rapaz. O Fluminense vai pagar mais, então é isso, né? Jogador que já tem uma idade, o Fluminense decidiu comprar Keno. E é isso aí. Queridos, então, né? Essas são as informações do Keno pra te dar mais uma tranquilidade. Porque a única coisa que afasta Keno do Fluminense é se o Keno não quiser vir, tá? Porque entre Atlético Mineiro e Flusão está tudo certo. Beleza? Então fica tranquilo aí. Ou não, né? Não se sabe. Futebol é uma grande maluquice. Bom, agora a gente precisa falar sobre Marcos Felipe. É fato público e notório, como diz o nosso presidente, que Marcos Felipe não está feliz no Fluminense. Ele não está feliz no Fluminense, tá? Mas eu quero te fazer uma outra pergunta. Você está feliz com o Tiago Dora do Flu? Se tiver, clica nesse like pra ajudar a gente aqui. Se você gosta do canal, clica no like pra nós continuarmos aqui gravando conteúdo. Mas o Marcos Felipe, em relação ao Fluminense, não está muito feliz. Por quê? Ele foi meio que sacaneado. Eu vou falar sacaneado. Eu não gosto nem de usar esse tipo de palavra aqui, porque eu sei que tem um Joãozinho, né? Várias crianças que assistem não falam nem essa palavra. Mas foi o que aconteceu ali no Fluminense no começo do ano de 2022. Foi prometido a Marcos Felipe que ele seria o goleiro do Carioca e o Fábio da Pré-Libertadores. Aí quando o Fluminense caiu pro Olímpia, o Fábio foi também e assumiu o Carioca. E o Marcos Felipe ficou ali chupando o dedo o restante da temporada inteira. Sendo que em 2021, Marcos Felipe foi o goleiro titular. Bom, as promessas não cumpridas causam feridas, né? E isso é algo que a gente tem que levar pra nossa vida toda. Hoje chegou uma proposta do Bahia de empréstimo para Marcos Felipe, tá? Até o fim de 2023. E essa proposta é muito esperta. Por quê? O Marcos Felipe está vivendo o seu último ano de contrato com o Fluminense. Então no meio do ano ele já pode assinar um pré-contrato e sair de graça. Então existe essa possibilidade do Marcos Felipe sair de graça porque ele não quer renovar com o Fluminense. Pelo menos essa é o que dizem aqui na boca miúda. Vou acionar mais uma vez o meu querido José Ilan se estiver assistindo aqui. Um beijo pra você. E confere aí esse negócio de Marcos Felipe porque, ó, eu confio no Ilan, né? Já falei que eu sou fã do Ilan. O Ilan, quando o Ilan me fala as coisas assim, acaba acontecendo mesmo. Eu confio no Ilan. Só que o que vem falando, o que a galera fala comigo de dentro do clube é Marcos Felipe não quer renovar, meu irmão. E aí? Só que essa proposta de empréstimo é tudo que o Marcos Felipe quer. Porque o Bahia já quer o goleiro há muito tempo. Já é muito tempo que o Bahia quer o Marcos. E o que acontece aqui? Acontece que é muito inteligente. O Fluminense assina, ele vai pro Bahia. No fim do contrato de empréstimo, ele tá livre no mercado e assina com o Bahia de graça em definitivo. O que é que o Fluminense quer? O Fluminense até aceita emprestar o Marcos Felipe porque sabe que o jogador não quer ficar. Mas só se o Marcos Felipe concordar em assinar por mais um ano de contrato, né? Então indo até o fim de 2024. Porque aí no fim do empréstimo com o Bahia, ele volta pro Fluminense. E se o Bahia quiser, ele vai ter que comprar. Agora, caso não renove, provavelmente o Marcos Felipe não será liberado. Porque isso aí é pedir pra dar o jogador pro Bahia. É meio que a mesma coisa que tá acontecendo com o Natan agora. Tá bom, gente? Então é isso. Existe essa condição, né? Que se de fato o Marcos Felipe quer ir pro Bahia, vai ter que renovar o contrato com o Fluminense. E eu não sei que pé que vai acontecer isso. Porque o jogador está insatisfeito com tudo que aconteceu, né? Está ali magoado. E sinceramente, sincerão pra você, foi meio pisado na bola do Marcos Felipe aqui. Prometeram uma parada pra ele, não cumpriram. E é isso, né? Quem perde é o Fluminense, que vai acabar perdendo um goleiro novo de 26 anos de graça. Tá? Então vamos aguardar a cena dos próximos episódios. Se o Marcos Felipe vai querer renovar, pra poder aí sim ser emprestado ao Bahia. E pensando no Fluminense, é uma grande loucura, né? Porque o Flusão vai ter o Fábio, né? Com uma idade bem mais avançada. Quantos anos está o Fábio aí, o diretor? Fábio do Fluminense. 42 anos. É isso mesmo. O Fábio está com 42 anos. Está em setembro, faz 43. Então você está colocando uma temporada inteira na mão do Fábio com 42 anos. E se acontecer algum problema com ele, você não tem um reserva à altura no imediato. Você vai ter o Pedro Rangel, você vai ter ali o Gustavo, né? Será que vai substituir a altura o Fábio? Caso o Marcos saia, eu não sei se o Fluminense vai atrás de um goleiro ou não. Porque contar com um jogador de 42 anos, por mais que seja goleiro, pra uma temporada inteira, se der ruim faz o quê? Bota um menino no fogo? Não acho que é muito legal. E eu não gosto de goleiro novo. Já falei isso pra vocês, né? Goleiro novo, pra mim, eu não consigo. Eu gosto de goleiro de 28, 29 anos, né? 30, eu gosto de goleiro assim. Goleiro novo, pra mim, pra segurança não. Mas vamos lá. Vamos aguardar. Depende aí do Marcos Felipe, se ele vai querer renovar o Fluminense, pra poder ir para o Bahia. Mas ficar no Fluminense, cada vez mais distante o Marcos Felipe. Certo ele vai sair, né? Porque parece que ficou bem magoado mesmo. Marcos, coloque em comentários a sua opinião. Se inscreva no canal, deixa o like. Obrigado pela presença de todos vocês, tá? Fiquem todos bem e tchau. E valeu, pessoal. Beijão.